Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? E iniciando, gente, mais um vídeo de compras do mês aqui pro canal. Já vão deixando o like no comecinho do vídeo, se inscrevam aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos. E bora lá pra mais um vídeo. E gente, como vocês viram, então hoje é dia de rancho, né? Hoje é dia de fazer as compras do mês. E nós viemos aqui no Carrefour. Esse mês a gente vai fazer aqui pra ver como é que tá os preços. Aproveitamos que a gente veio aqui pra cidade, né? Pra ver a mão, ter que resolver algumas coisas. Já aproveitamos e vim aqui no Carrefour, mercado diferente. Pra gente fazer o rancho esse mês e conseguir comparar aí como que tá os preços lá da praia. E como vocês podem ver, os guris não estão com a gente. Ficaram na casa da minha mãe. A gente veio pra conseguir fazer as compras mais rápido. Porque o Pedrinho, ele sempre acaba enjoando do mercado. Começa a ficar chatinho, quer colo, quer ir pra casa. Aí fica bem ruim, né? Então, já que a minha mãe vai conseguir ficar com eles, né? Conseguiu ficar com eles pra nós. A gente vai fazer aqui as compras. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do mercado, do que a gente vai comprar. E quando chegar em casa, lá na praia, eu mostro pra vocês tudo com mais detalhes. E guardo notinha pra vocês verem. A casa está ruim. Olha aqui, essa é a menina aqui. Vamos botar um videozinho. Tu tirou meu vídeo? É, só tá tirando uma conta. Conectou na conta de alguém. A gente vai ligar pra ele. Compringança, achei ele. A cara tá do nosso. É, menina. Aqui pode botar o WhatsApp. Aqui não, aqui não vai ter. Vai ser só as coisas do colégio, vai pro Wi-Fi. Não chega a nós mesmo. Aqui as coisas do colégio, vai pro Wi-Fi. Melhor parte do supermercado. Meu Deus. Gente, que delícia. Vamos ver o que que tem de bom. Kinder ovo. De criança. Sempre tem, né? Olha tu ali. Por que isso aí? Pabllo aparecendo na televisão aqui, ó. Do nada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, gente. O preço dos chocolates. E aqui também é barato que na internet. Porque na internet tá... Tá um absurdo de caro na internet. Aqui tá bem mais barato. Aquele grandão ali que tu viu. Tá 150 na internet. Não veio bismeio a meio. Não veio bismeio a meio, gente. Eu amo bismeio a meio. Só o ar aqui. Não veio ano passado. Não veio de novo agora. Só o dia que bebeu lá com a Nivea. Sem mais enrolação, gente. Tô aqui pegando o sabonete, ó. Vou pegar esse daqui da Nivea. Aí eu pego três, ó. Vou pegar, ó. O azul, o rosinha. E... Esse roxinho aqui. E tá R$2,99, ó. O Pabllo vai pegar aqui agora. Vai pegar esse daqui da Rexona. Vai pegar três pra ele também. Tá R$2,69. Que a gente usa sabonete separado. Ele usa o dele. E eu uso os meus. Sabonete líquido também, ó. A gente vai levar esse daqui. Que tá R$5,59. Vamos pôr pro Pabllo, ó. Vamos pegar esse daqui. Que tá R$9,19. Ó, levando duas. Sai R$6,43, viu? Bem mais barato. Mas a gente vai levar pro Pabllo. Depois... Eu ainda tenho. Depois que o meu acabar, eu venho e compro pra mim. Lava a roupa, ó, gente. Vamos pegar esse daqui da Gota Limpa. Que é um dos mais em conto aqui. Tá R$26,89. E não tem o cheiro muito forte. Eu não gosto de cheiro muito forte no lavar roupa. Que me enjoo. A gente vai pegar esse daqui. E vou pegar aqui pro Davi também. Esse daqui da Vida Macia. Que tá R$10,79. Vou pegar uma maciante aqui também, gente. Vou pegar da mesma marca pra testar, ó. Da Gota Limpa. R$6,79. Eu gostei desse cheirinho aqui, ó. Que é bem gostosinho. Esse daqui é de... O que é? Essências Pétalas de Paixão. Bem cheiroso. E ter gente pra louça aqui, gente. Vamos pegar três. Esse daqui da Gota Limpa também. Que tá sendo a marca mais em conta aqui. E tá R$2,29, ó. A gente vai levar três. Vou pegar também aqui uma água sanitária. Da Gota Limpa também, gente. Ó, a Gota Limpa me patrocina. Pelo amor de Deus. É o mais em conta. R$4,49. Toda a nossa limpeza tá sendo da Gota Limpa, né. Então merecemos um patrocínio aí. Um produto da Gota Limpa, gente. Agora desinfetante, ó. Esse daqui tá quanto? R$7,89? É? É, acho que é. R$7,89. O Fábio foi olhar ali. Porque não tem papelzinho aqui. Aí ele foi olhar, tá R$7,89. A gente sempre pega esse daqui, ó. Do Pinho Sol. Mas tá 11 pila e vem a metade. Vamos testar então dessa vez. Para. Deixa aqui, Pablo. Que pesado ainda por cima. Pegando aqui, ó. É esponja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual é a esponja que eu pego no Rush. Porque, né. Ó, é um pacote com quatro esponjas. Como vocês podem ver, elas são todas iguais. Então, eu vou usar uma pra lavar a louça. Eu vou usar outra pra limpar a casa. E eu não vou estar usando a mesma esponja pra lavar a louça e limpar a casa. Ao contrário do que muita pessoa pensa e comenta nos meus vídeos. E ela é quanto mesmo? R$6,49, né? Ó, R$6,49. Quatro esponjinhas iguais, gente. Quatro unidades, ó. Papel higiênico. Vamos pegar esse estilo daqui. Neve. R$8,49. Eu vou querer passar neve no cu, mano. Tu vai falar sempre isso aqui pra pegar. Eu vou querer passar neve no cu, mano. Tá chegando em verão, mano. Pablo nem pode falar esses nomes no vídeo. Mano, eu vou passar neve no ânus. Gente, que barato isso daqui, ó. Duas unidades, sai R$0,83. É da própria marca do Carrefour. A gente nunca, né, comeu. Mas a gente vai levar dois pra experimentar. Já que sai R$0,83, né? Vamos ver. Se for bom aí, vai estar valendo a pena muito. Porque R$0,83. E molho de tomate, ó. A mais a gente vai levar esse daqui da Oderish. Que a gente sempre pegou dessa marca. Mas lá no Assum que a gente tá comprando, não tem. Aí, mês passado eu anotei, ó. A gente pagou R$2,29 no molho lá. Mas era que marca lá? Era Fugini. Era Fugini. Foi R$2,29. Agora, então, a gente vai pagar R$1,99, ó. Vai estar valendo mais a pena aqui. Quatro molhos de tomates. Então, deixo daqui. Todo rosto a gente procura esse molho aqui, ó. Esse molho xadrez. Que é maravilhoso. Isso quase não que a gente ache. Aí, hoje tem aqui. Levando dois. Sai R$2,51. Então, a gente já vai levar dois pra ter em casa. Porque é muito bom. Me conta aí se vocês já fizeram. Já comeram alguma coisa. A gente gosta de comer frango. Frango com molho xadrez. Fica maravilhoso. Ficou perdido aqui, ó. Uma latinha de milho da Oderish. A última. E não tem nem preço aqui. Mas ela é a mais baratinha, ó. Acho uma das mais baratinhas. É bem gostosa. A gente vai levar essa daqui mesmo. Você tem que passar numa máquina pra ver qual que é o preço dela. Gente, vocês viram no rancho do mês passado que eu peguei o miojo dessa marca aqui, né? Da Mosman. Eu paguei R$3,49. Aqui tá R$2,69. Tá bem mais barato. Aí eu vou pegar daqui. Vou pegar um de galinha e um de carne. Que é os únicos dois sabores que tem aqui. Aí eu vou levar esses dois. Arroz. Vamos levar esse daqui de R$5,00 que tá R$18,98. É o mais barato que tem aqui. Tá na promoção, na verdade. É. Tá na promoção. Aí é, na verdade, R$23,49. Vamos levar ele. A gente nunca pegou essa marca, né? Não, nem também. Nem também. Eu não sei o que a gente tinha. Olha, gente. Vamos levar esse daqui. Concordia. R$7,99. Mas passado a gente pegou lá no outro mercado e foi R$7,98. Um centavo a mais tá aqui. Mas mesmo assim tá valendo, né? A gente vai levar. É dessa marca. Vou levar três, ó. Três óleos. De tempero a gente tem alguns em casa, gente. Então vamos levar só um desse daqui, ó. De cebola e alho. Então meu segredo. Tá R$4,19. Vamos pegar uma mostarda aqui, gente. R$4,39. Ó. Agora suco de pacotinho. Não é nada saudável, né? Mas a gente gosta. Vamos pegar esse daqui da Frisco, que tá R$0,89. Aí eu vou começar a escolher aqui uns sabores. Dois de laranja com acerola. Dois de maracujá. Dois de abacaxi. Dois de morango. E dois de uva. Vou pegar um desse daqui também, de groselha. Tá R$1,29. Batata palha. Nós pagamos R$5,99 também. Tem, mas não era Elma Chips, né, gente? Aqui tá Elma Chips extra fina, maravilhosa. Tudo de bom. Aí tá valendo mais a pena também aqui. Gente, Biscoito Maria. Tá R$5,59 aqui. A gente pagou R$8,59 lá. Meu Deus. Tá valendo bem mais aqui. Levar pro Pedrinho, que ele ama. Pro Pablo, ele vai levar essa daqui, ó. Que tá R$7,99. Bolo, gente, tá R$2,99, ó. Tá muito baratinho. A gente vai levar dois pacotes. É, só de laranja, né? R$2,99. A gente vai levar dois pacotes dele. E a gente vai levar também esse da Flashman, né? A gente vai levar esse daqui da Flashman Choco Mousse, gente. Que é tudo de bom. É o melhor de todos. E tá R$8,69 e lá a gente pagou R$9,98. Eu não lembro se foi Flashman também. E essa é a melhor marca de todas, gente. Maravilhoso esse daqui. Açúcar a gente vai pegar esse daqui, que tá R$4,29, da Caravelas. O Pablo disse que esse daqui é o que ele quer, que é o melhor de todos. E que ele não quer pegar outra marca. Então a gente vai levar esse daqui. Creme de leite. Vamos levar esse daqui da própria marca do mercado mesmo, porque não tem muita opção. Aí tá R$3,39. E eu tô derrubando tudo. Ah, caiu. Vou levar cinco. Sempre derrubo alguma coisa quando eu vou gravar os vídeos, né? Vou levar cinco desse daqui. Leite condensado vamos levar também dessa marca, né? Nunca provamos, mas vamos provar. Vamos levar três e tá R$6,49. Vim aqui agora procurar uns sucrilhos. E esse daqui, olha, gente. Um é R$6,90. Dois tá R$4,83. De muito baratinho. E eu vou levar pra experimentar, porque é da marca boa. Só é uma caixinha diferente. E é um estilo diferente também, eu acho. Aí eu vou levar dois pra aproveitar esse desconto. Porque eu tenho certeza que vai ser bom. Aí eu vou levar dois, ó. Leite. Vamos levar essa caixa aqui do Tirol. Que não tem preço aqui, mas eu peguei. Tava tanto de R$3,99, né? R$3,99. O mais barato, porque os outros tão cinco e pouco. Então, tá valendo mais a pena levar eles. Nosso carrinho já está bem cheinho. Cheinho de coisa já. Tapioca, gente. Essa daqui tá R$4,99. Cheio bem baratinho. A gente vai levar. Bota no outro carrinho. E pegamos o outro carrinho aqui agora pra conseguir separar, porque a gente vai passar em dois cartões. Uma alimentação e uma refeição. Pegar um morango aqui pro Pedrinho. Tá R$4,99. Mudar um pouquinho as frutas dele. E faz tempo que ele não come morango. Cuva sem semente, ó. R$9,90 pro Pedrinho. Aí eu vou levar essa daqui vermelha. Que ele ama, gente. Ele adora. Não deu nada? Deu 200 gramas. 200 gramas o alho. E... É? E aqui vem 500 gramas. Vou pegar também uma abóbora ou moranga, né? Qual por por por? Pra nós a gente veio pedir como moranga. Mas... Aqui tá com uma abóbora. Tá R$3,39. Vou pegar um bacon aqui. Tá R$10,73. Não tá muito bom aqui os bacons, mas... Isso daqui a gente vai levar, porque mês passado a gente não levou bacon. Hum... E é tão gostoso fazer massa carbonara. Linguiçinha também. No rancho passado a gente não levou. E é tão bom comer massa com linguiçinha. Aí eu vou levar essas duas aqui. Tá R$6,89. Tá bem baratinho. Batata aqui. Tá R$18,89. Eu falo que tá R$17, mas tá R$18,89. A gente vai levar essa daqui mesmo, então. Que é pré-frita, né? Aí a gente só... Frita, ela já tá prontinha. Tá R$18,89. É muito bom. Tá R$18,89. 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 Tchau. Tchau. Então, amores, coloquei algumas coisas aqui na mesa, ó, pra ir mostrando pra vocês. Não vou falar muito detalhe aqui de cada marca, porque eu fui falando conforme eu fui pegando no mercado, né? Mas pegamos, ó, essa caixa inteira de caixa de leite, então vem 12 unidades. Eu acho que dá pro mês, até porque a gente tem mais algumas aqui em casa. Pegamos bandeja de ovo, pegamos 3 leite condensado e pegamos 1, 2, 3, 4, 5 creme de leite. Creme de leite provavelmente a gente vai precisar comprar mais no decorrer do mês. Pegamos bolacha Maria pro Pedrinho. Pablo escolheu pra ele essa bolacha aqui, que é a sortidas. No fim, eu acabei não achando a bolacha que eu queria no mercado, daí eu vou ter que procurar em outro mercado aqui na praia. Compramos bolo também, 2 de laranja, que tava 2 pila, né, gente? Muito baratinho. E esse daqui da Flechma, que é top dos tops. E eu peguei também esse sucrilhos pra experimentar, né? Esse daqui é diferente e tava muito baratinho também, levando 2. Aí eu peguei esse daí, peguei... Foram 4 molhos de tomate dessa marca aqui, que é o Delish, que a gente comprava antes. E aqui na praia a gente não tem achado essa marca. Pegamos mais 2 da própria marca do Carrefour, que tava R$0,89, né? Que eu mostrei pra vocês, muito barato, pra ver se é bom, se vale a pena. E de molho também, esses 2 de molho xadrez, gente, que é top, é maravilhoso. Se vocês verem no mercado, vocês precisam comprar pra fazer com frango, que fica uma delícia. 3 latas de azeite também. Pegamos uma só de milho, porque a gente já tem outra de milho com ervilha aqui em casa. Pegamos arroz. Não precisamos pegar feijão, porque já tem em casa. Pegamos uma de sal. Opa, sal não. Açúcar. Pegamos uma de açúcar, porque sal a gente já tem em casa. Uma de tapioca também, que eu tô apaixonada em fazer crepioca, né? Tapioca com ovo, com recheio de queijo com presunto, gente. Fica tudo de bom. Adicionando também uma colher de requeijão, fica top. Aí eu peguei essa daqui, essa marca que eu não conhecia, mas tava bem baratinha. Então a gente pegou essa. Vários suquinhos de pacotinho. Pegamos mostarda, que vai... Uma dessa daqui do mês, gente. A gente faz estrogonofe bastante. E é maravilhoso colocar mostarda. Esse miojo, né? Essa massa aqui, que é top também. Nesse comparo com os outros do miojo, parece massa mesmo, sabe? É muito, muito gostosa. Batata palha também. Pegamos de tempero só esse daqui. Porque tem tempero em casa, tem bastante tempero em casa. Aí pegamos só ele. E essa bolachinha eu acabei pegando pra comer no carro. Peguei duas. Aí no fim a gente só comeu uma, ficou essa daqui. E eu acho que eu mostrei tudo daqui, né? Essa parte aqui da comida, ó. Foi isso. Frutas e legumes, gente. Acho que eu peguei tudo ali na geladeira, ó. Pegamos uva pro Pedrinho. Pegamos moranguinho pro Pedrinho também. Banana, ele já tem em casa. Tem bastante banana em casa. Aí pegamos cebola. Pegamos alho. Batata, né? Pra fazer batata cozida. E também batata frita. E pegamos essa moranga. Abóbora aqui, né? Que eu falei pra vocês que eu pedi como moranga. E no fim ele deu uma abóbora. Então eu não sei se é a mesma coisa. Mas é isso daqui pra fazer purê com bife que fica maravilhoso. Acho que foram essas coisas que a gente pegou. Porque fruta, legumes, eu gosto de ir comprando conforme vai precisando. Senão fica na geladeira e acaba estragando, né? Aí eu faço assim. De carne, gente. Compramos essa daqui que tava na promoção. A 100. A gente nunca comeu, mas eu pesquisei na internet e vi que é bem macia. Aí saiu 58,96. Tava 34,89 ao quilo. Tava bem barato. Aí de frango a gente pegou 21,56. Não deu nem um quilo, ó. Era a única quantidade de frango que tinha. A gente pegou tudo que tinha. Era 23,49 o frango. E pegamos um bacon. Bacon deu 10,73. Pegamos duas linguiçinhas também, ó. Pegamos essa daqui. O Pablo não gosta muito, porque o Pablo gosta mais com sabor mais forte. E já eu gosto mais fraquinha. Essa daqui é bem fraquinha e não tinha que ele gostava. Então a gente acabou pegando as duas dessa daqui mesmo. E de congelados pegamos só batata, ó. Batata pré-frita, né? Pronta pra fritar. Porque eu já tenho em casa ainda um pouquinho de nugget, pão de queijo. Aí acabei pegando só a batata mesmo. Aí dia 15 a gente vai pegar mais carne. Porque essa daqui vai dar até o dia 15, até mais ainda. Mas dia 15 a gente vai pegar pra completar até o final do mês. Mas por enquanto foi isso que a gente pegou de carne congelada. Bora pros itens aqui de limpeza agora, gente. Ó. E olha o tanto de coisa da gota limpa. Tem água sanitária, amaciante de roupa, desinfetante, lava-roupa. Tem detergente também pra louça. Gente, eu tô merecendo um patrocínio da gota limpa. Não tô... Ai, gente, deixa aqui nos comentários, ó. Gota limpa, patrocina a Lidy. Vai que, né? Seria tudo de bom. Aí eu peguei, então, esses produtinhos. Peguei papel higiênico, shampoo pro Pablo. Tenho que comprar um pra mim que o meu vai acabar. Peguei sabonete líquido. Porque a gente gosta de lavar as mãos com sabonete líquido. Pegamos sabonete pro corpo pro Pablo. Pra mim, é um kit com quatro esponjas de louça. Eu uso pra louça e uso pra limpar também a casa. Eu peguei esse daqui, gente. Refio pro repelente de mosquito. Sei que eu peguei esse aparado. Não peguei no nosso ticket do rancho, né? Peguei na minha conta mesmo. Por isso que ele não vai tá na notinha do rancho. Aí eu peguei esse daqui. Porque dura muito. O nosso durou três meses. E aqui tem mais dois refios. Então vai durar muito. Lava-roupa pras crianças. A gente pegou esse daqui. Aí eu tenho que pegar também um amaciante. Porque eu quero achar o amaciante da mesma marca pra eles. E não tinha lá. Lá só tinha uma marca de amaciante. Daí eu não quis pegar. Aí eu peguei só o lava-roupa mesmo pra eles. E eu acho que é isso, então. De produto de limpeza aqui. Pra completar o rancho, gente. Agora eu vou achar a notinha aqui. Pra mostrar pra vocês. Notinhas então aqui, gente. Nós dividimos em duas notinhas pra nosso rancho. Porque um cartão é alimentação. E o outro é o refeição. Esse daqui foi 375. 375 com 34. E este daqui foi 154 com 52. Vai estar o total aí na tela pra vocês. Que eu não sou muito boa de matemática, não. Mas vocês viram aí, ó. A quantidade de coisas. Quem quiser ver melhor, é só dar um pause aí na tela. Ó. A quantidade de coisa, gente. E nós fizemos o rancho dessa vez. Foi no Carrefour, né? Como vocês viram. Todo mundo fala que Carrefour é super caro, né? A gente fez no Carrefour e saiu mais barato do que o nosso rancho do mês passado. Que foi no Assum. Então valeu muito a pena. Valeu demais comparado com o nosso mês passado. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Me conta aí quem já fez rancho no Carrefour. O que vocês acharam do preço. Está valendo a pena. É comparação aí com o mercado que vocês fazem rancho. A que valeu demais a pena em comparação com o Assum que a gente fez rancho no mês passado, né? Valeu muito a pena. E eu quero saber de vocês agora. Me conta aí nos comentários. E deixa aí também, né, gente? Não custa nada. Deixa aí gota limpa. Patrocina a Lid. Vai que eles vejam, né? Acho bem difícil, mas vai que eles vejam aí. Queiram patrocínio aí comigo. Não custa nada, né? Muito obrigada, meus amores, por assistirem mais esse vídeo. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho